Música Oh música apaixonada, esquece o que viu que esse mundo, sem dinheiro sem ninguém, quem é? A primeira vez, vamos embora, amém! Amém! Primeira vez, cara, força desamou, eu fui pra lá com ela e para ver o que ela pegou Pegou, pegou, o pitelinho do que grau que meu coração pegou A primeira vez, cara, força desamou, eu fui pra lá com ela e para ver o que ela pegou Pegou, 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 pegou Uma mulher bonita que meu coração pegou O que ela pegou? Pegou, pegou, o que? Uma mulher bonita que meu coração pegou Oh negócio do homem, estourou papai Fala aí Silvio, estourou papai Fala Estourou papai Estourou papai Estourou papai Opa, Rosa, a segunda vez, ó A segunda vez, cara, força desamou Eu fui pra lá com ela e para ver o que ela pegou A segunda vez, cara, força desamou Eu fui pra lá com ela e para ver o que ela pegou E que ela pegou, Silvio? Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração pegou O que ela pegou, Silvio? Ela ia para eu A segunda vez, cara, força desamou Eu fui pra lá com ela e para ver o que ela pegou A segunda vez, cara, força desamou Eu fui pra lá com ela e para ver o que ela pegou Pegou, pegou Pegou, pegou O negão Com bastante, ó negão Que meu coração gelou O gelou, isso? O gelou, então, ou não? O gelou O coração gelou Você viu o negão? Aham O coração fez o que é lá É O chão preto, pessoal É O chão preto O seu rapido amadito Pegou assim, ó Ó o chão Vai 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 Que hora Que certo Que ela foi vista com o outro Eu vou saber pela tristeza da roda Investida igual a água da noite Gerando água Eu vou ir pra lá com a água E para Meu Deus do céu Que era Que isso é mentira E por verdade Esclareça, por favor Daí a pouco Eu venho E o buscão E eu sou jovem O chão preto O chão preto Com o seu rato madito Meu café é tão bonito O que ele fez? O outro me fez em Barambá Oh, paixão! Tá vendo, Cícara? Cê sabe plantar as músicas todas O outro me fez Mulher bonita, mulher filha Eu vou cantar, eu vou cantar Com o maramba, quem vai cantar Sim ou não, eu é voz É interior, vem falar Sim ou não, vai se parar Meu amor, é interior, fala meu nome Ataí de mim, vê se vai sair agora Eu com a minha sobra, minha paixão chega na sobra Eu é voz, é interior, e quarenta e pós falou agora Deixa esse lá, eu já vim de lá pra cá Quem já tem é meu amor, e nem lá nem ninguém tá Eu só tenho minha paixão, e se vem de lá pra cá E eu vou daqui pra lá E mesmo a música não tá Olha só os amigos que é na hora, viu? Você vai embora, e eu também vou atrás Você vai embora até, eu não vou amor E você vai sair de mim Eu não vou sair agora Eu tô em minha leitada Meu amor, está agora Eu tô em minha leitada Vai chegar, eu sim ou não Vai chegar com meu amor Eu vou me afastar Eu tô em minha leitada Eu tô em minha leitada Vamos só falar de paixão, Rogério Eu tô em minha leitada Eu tô em minha leitada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau